Pode ter a certeza que ela terá o poder de transformar a sua vida. Glória a Deus! Irmãos, eu quero falar acerca de uma mulher que teve um papel muito importante na Bíblia Sagrada. E essa mulher, o seu papel foi tão importante, mas a Bíblia não fez muito caso em falar sobre ela. Ela não é reconhecida pelo seu nome, e sim pela atitude que ela tomou. Essa mulher, ela não é reconhecida pelos bens, ela não é reconhecida pela sua estrutura, pelo seu conhecimento, ela não é reconhecida pelo seu papel perante a sociedade, não. Ela é reconhecida pela atitude a qual ela teve em meio à crise, em meio à dificuldade. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que, após a nação de Israel conquistar a terra prometida, por sobre a dimensão de Deus e sobre o homem de Josué, e eles entraram na terra prometida, eles vão se espalhar por aquela terra e encontrar as suas moradias. Só que Deus fez um conserto, ou seja, uma aliança com o povo. E a aliança era essa, Deus não permitia que o povo viesse adorar a outros deuses. Deus não permitia que o povo viesse a se idolatrar, a tomar outros deuses por senhores. Quando isso acontecia, Deus ficava irado. Quando isso acontecia, o coração de Deus se entristecia e a nação era subjugada pelo próprio Deus. Quando a nação de Israel, ela fecava contra o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, Ele permitia que outras nações viessem até a nação de Israel e conquistassem ela e matassem pessoas que levavam a nação de Israel em cativeiro. Isso só acontecia, o cativeiro só vinha para Israel quando Israel esquecia os mandalentos do Senhor. A dificuldade, o problema, a prisão só vinha para Israel quando Israel esquecia do seu real papel sobre a terra. Olhem para cá, assim também é nos dias de hoje. A dificuldade só vem, a crise só vem na tua vida quando você esquece o seu real papel na obra de Deus. É por isso que no nosso meio nós encontramos muitas pessoas que estão prostradas, que estão paradas. Por quê? Porque perderam o real sentido da intenção, do propósito de Deus em suas vidas. E assim era na nação de Israel. A Bíblia vai dizer que entra-se então na nação de Israel o período dos juízes. Os juízes não eram nada mais, nada menos do que pessoas que eram levantadas por Deus para livrar o povo do cativeiro, para dar ao povo uma direção, para dar ao povo uma saída, um escapa. Então, homens e mulheres eram levantadas da maneira que Deus queria para os tirarem, a nação de Israel, do cativeiro. A Bíblia vai dizer que em um desses juízes que são levantados tem um por nome de Gideão. Gideão, nós vamos conhecer ele pela sua coragem, pela sua força, pela sua disposição. Em encarar um exército gigantesco com apenas 300 soldados consigo. A Bíblia diz que Gideão ganha a batalha contra os Midianitas com apenas 300 soldados. Não porque Gideão era um homem inteligente, mas porque Deus estava com ele. Toda batalha quando nós unhamos não é porque nós merecemos, não é porque nós somos os melhores, não. É porque tem um que está nos céus e que é sobre nós e que garante a vitória. Então, nós entendemos aqui que Deus, ele tinha um amor grandioso pela nação de Israel. Mas só que o seu amor, aleluias, era tão grande que Deus, por muitas das vezes que a nação se corrompia, Deus permitia cativeiro. Deus não abandonava, mas Deus castigava a nação por causa da sua dura servite. Por causa da sua rebeldia. Assim também é nos nossos dias. Assim também é nos dias de hoje. Deus só vai castigar alguém. Deus só vai permitir que esse alguém venha a sofrer se esse alguém andar de maneira errada na sua presença. Só que tem um porém. Deus, ele às vezes, ele custa. Às vezes, ele demora a julgar. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é tardio em irar-se. Mas ele não toma o culpado por inocentes. Ou seja, o juízo chegará a uma hora que ele chegará na vida de quem anda errado na presença de Deus. Ou logo, você pode até brincar hoje, você pode até andar errado hoje, mas tenha certeza, o juízo chegará. Porque a Bíblia diz que Deus, ele trará as obras, aleluias, encoberta, à tona. E tudo aquilo que foi praticado pelo homem, um dia, Deus vai trazer juízo. E era assim com a nação de Israel. A Bíblia diz que esse homem, chamado Gideão, ele vai ser pai de muitos filhos. Vai ter setenta filhos. E dentro desses seus setenta filhos, ele vai ter um filho com uma de suas concubinas. E vai pôr no nome do seu filho de Abimelec. Essa criança, ele vai morar numa cidade chamada Siquei. Lá ela vai crescer. Lá ela vai se desenvolver. Só que o tempo passa. Gideão morre. E a Bíblia diz que ela nasceu outra vez. Que Israel torna a prevaricar contra o Senhor. Vai atrás de outros deuses. Vai atrás de outras coisas que não eram lícitos ao Senhor Deus. Começa a idolatrar. Começa a se prostituir. Isso deixa Deus cada vez mais claro. Então, Deus como era inteligente. Ele permite que agora venha sobre Israel um jogo pesado. Para que eles aprendam que a vontade do Senhor é que eles venham andar corretamente na presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a criança chamada Abimelec, ela cresce. Quando ela cresce, ela vai colocar no seu coração o desejo de reinar sobre a nação de Israel. E de tentar ser maior do que seus irmãos. Ser maior do que aqueles que eram nascidos da mesma mãe. Aqueles que foram gerados pelo mesmo pai. Abimelec, ele vai bater esse orgulho no seu coração. Talvez, se fosse nos dias de hoje, ele estava dizendo. Sou eu. O homem da vem sou eu. O cara da vem sou eu. Sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou estabelecer. O ego, a soberba, já tinha tomado conta do seu coração. Só que ele precisava agora de pessoas do seu lado. Para o ajudarem no seu plano. É assim nos nossos dias. Preste atenção. Deus, aleluias. Ele permite que certas coisas venham a acontecer. Por meio de quê? Por causa da incredulidade do coração de algumas pessoas. Olhe para cá. A Bíblia diz que esse homem chamado Abimelec. Ele vai agora ir até a sua cidade onde ele cresceu. Chamada Ziquem. Ele vai convocar agora a sua família. Algumas pessoas que eram da sua parentela. E vai dizer. O que é melhor para vocês? Que 70 pessoas lerem sobre vós? Ou que apenas um, que sou eu, que sou do mesmo parentela que vocês, que sou irmão vosso, o que vocês acham melhor? Não seria por bem que eu, apenas eu, venha se reinar sobre vós? As pessoas daquela cidade concordam. As pessoas daquela cidade aceitam. Então, Abimelec, esse homem, ele vai começar a reinar sobre Israel. Só que ele vai começar totalmente de maneira errada. Existem pessoas assim no nosso meio. Deus levanta. Deus prepara. Só que tudo vai bem. E ele começa a desandar. Por não andar ouvindo a voz de Deus. Preste atenção. O segredo não é o início das coisas. E sim o final. Não importa se você começou mal. Não importa se você começou caindo. Se você começou a ler isso pelo canto. Se você começou sofrer. O importante vai ser o teu final. Oh glória. Mas não importa também apenas começar bem. Tem que seguir e ser bem. Naquilo que faz. Naquilo que pratica. Naquilo que exerce na presença do Senhor. Tem pessoas que começam bem. Mas aí vem a soberba. Mas aí vem a incredulidade. E ele acaba caminhando por outros caminhos que não agrada a Deus. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui para abrir os teus olhos e te dizer. O melhor caminho é estar na presença do Senhor. O melhor caminho é fazer aquilo que agrada ao Senhor. O melhor caminho é fugir do pecado. É fugir da corrupção. É fugir daquilo que desagrada a Deus. E se achegar mais perto do Senhor. Só que isso nos nossos dias se complica. Por quê? Porque a juventude não tem mais buscar. Porque as pessoas que eram para dar exemplo não quer dar o exemplo. Aí fica complicado. Por quê? Porque a Bíblia diz, aleluias, que o povo se corrompe por faltar o conhecimento. E as pessoas deixam de buscar. Deixam de conhecer a Deus. E por isso eles começam a quê? A se corromper. A juventude não quer mais ler Bíblia. Não quer mais jejumar. Não quer mais orar. A carnalidade tem tomado de conta. E o que é que acontece? Cai. Proxipição. Isso não agrada ao Senhor. É por isso que o Senhor Deus te escolheu para ser diferente. É por isso que o Senhor Deus te escolheu, jovem, senhor, senhor, para ser diferente. É verdade. Não é porque todo mundo está pecando que você é obrigado a pecar. Não é porque todo mundo está andando de maneira errada que você é obrigado a andar. É verdade. Você é conhecido pelas suas atitudes. Talvez você é conhecido como uma pessoa de caráter que é totalmente defasado. Por quê? Por causa das suas atitudes. Só que nessa noite Deus está querendo te dizer que Ele quer mudar a tua atitude. É verdade. Que Ele quer mudar o que é o jeito de ser. Que Ele quer mudar a tua forma de andar. A tua forma de ver as coisas. Porque nos nossos dias estão surgindo pessoas que não estão ligando mais para a obra de Deus. Estão deixando a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí o que acontece? Acaba que acontece como aconteceu na nação de Israel. Acontece o cativeiro. Acontece a prisão. Prisão essa sem grade. Onde você não vê a graça, mas você está prisionado. E o diabo tem estratégia. Ele usa isso. A nação de Israel estava numa prisão sem grade. Por quê? Porque elas pecavam e não viam o juízo. Pecavam e não viam o juízo. Aí o que acontecia? Cada vez mais começava a pecar. Pecar e pecar. Por quê? Porque eles não viam o juízo de Deus. E as pessoas se acostumavam a fazer isso. Errar e errar e errar. E por não ver a consequência do seu erro. E por não colocar a mão na consciência. E imaginar a consequência do seu erro. Continuou tecando, tecando e tecando. Só que Deus trará um juízo para toda obra nessa terra. É verdade. Preste atenção. A nação de Israel se convolve. O juiz chamado de Deus morre. É levantado um rei chamado Abimeleque. Esse homem, o que ele vai começar a fazer? Vai persuadir os seus familiares. Para o levantar como rei. Quando os povos levantam ele como rei. Ele vai até a cidade do seu pai. Chamado Opa. Vai pegar os seus irmãos. E assassinar a todos. Vai escapar um. Chamado Jotão. Observe que Gideão tinha 70 filhos. Esse homem, chamado Abimeleque. Mata todos os seus irmãos. Escapando apenas um. Por quê? Porque ele estava nele. Um sentimento de... Que só ele era o que poderia fazer. Nos nossos dias é assim. É irmão matando irmão. É pessoas destruindo outras pessoas. Por quê? Porque ele acha que só ele pode fazer. Ele acha que só ele tem capacidade para fazer. Meu querido. Quem capacita é Deus. Quem levanta é Deus. Quem libera o chão ainda sobre a vida do ser humano é Deus. Então não pense que você é insubstituível. Não pense que você é o melhor. Faça o seu melhor. Mas não se considere o melhor. Porque sempre vai haver alguém que sabe mais do que a gente. Não é verdade. Preste atenção. Aleluia. A nação de Israel é incorrompida. Abimeleque mata seus irmãos. O que acontece? Ele vai agora se encher. Ele vai agora se achar o cara. Por quê? Porque ele matou seus irmãos. E agora todos que olhavam para ele teriam que temê-lo. Por quê? Por causa da crueldade como ele agia. Por causa da crueldade que ele praticava na vida das pessoas. Só que Deus sempre tem um remanescente. Só que Deus sempre tem alguém que ele determina usar na hora certa. E oxalá que esse alguém venha ser você. Oxalá que Deus venha te usar para bater de frente com o teu pecado. Oxalá que Deus venha te usar para bater de frente com aquilo que anda de errado na casa do Senhor. Deus quer te levantar, crente. Deus quer te levantar, Senhor. Senhor, jovem. Deus quer te levantar. Mas se você ficar de qualquer forma, Deus nunca vai levantar. É mesmo assim. Ô glória. É verdade. Aleluia. O que acontece? Esse homem, Abimeleque, ele vai começar agora a conquistar grandes potestades, com grandes verdades. Vai matar pessoas. Construir para si um império. E se achar o cara. Só que chega um determinado tempo em que ele é confrontado pelo seu próprio erro. Alguém levantado por Deus é usado por Deus para confrontar aquele que andava errado. Toma cuidado. As vezes você anda errado. As vezes você anda errado. As vezes você anda no erro. E pensa que vai ser por isso mesmo. Mas Deus pode levantar alguém para bater de frente contra o teu erro e dizer que você tem que se consertar. Porque a gente pensa que andar na presença do Senhor é de qualquer forma. A gente brinca demais com Deus. A gente erra demais com Deus. A gente é capaz de ser mais fiel com o patrão do que ser fiel com Deus. A gente é capaz de ser fiel com o nosso amigo do que ser fiel com Deus. Só que Deus te escolheu para ser fiel com o nosso amigo. E como eu mostro a minha fidelidade. É vindo compromisso na casa do Senhor. É vindo para a oração. É exercendo meu compromisso na casa de Deus. Só que hoje ninguém quer compromisso. Ninguém quer fazer a obra de Deus. Todo mundo quer estados. Todo mundo quer posição. Todo mundo quer ter o seu nome falado. Todo mundo quer ser ovacionado. Mas ninguém quer se colocar na posição de Deus. E Deus está se escolhendo nessa morte. Para você ser alguém que se posicione como Moisés. Na vida da rocha. Para ganhar aquilo que Deus quer. Tem alguém aqui nessa morte que quer. Alô, Luiz, receber de Deus. Algo que pode mudar a sua vida. Se tem alguém, eu te convido a dar o primeiro glória nessa noite. Glória. É você que decide quem você quer ser. É você que escolhe onde você quer chegar. É verdade. Só que devido às circunstâncias, nós acabamos parando no meio do caminho. O Cristo hoje, ele está preparado para receber bênção. Ele está preparado para receber um som. Mas ele não está preparado para passar pela prova. Ele não se prepara para passar pelo diurnal. Por quê? Porque ele encara tudo como pó. Ele encara tudo como um selo mar de rosa. Mas nem sempre é assim. Jesus, o próprio mostró. Jesus olha para o seu discípulo e diz, olha. Eu tenho um jeito de susto isso. Para que vocês em mim tenham as paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de voando. Eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, vai vir a prisões, mas vocês vão vencer, porque vocês têm a minha paz. Vai vir sofrimento, mas vocês vão vencer, porque vocês têm a minha paz. O diabo vai se levantar, mas vocês vão vencer, porque vocês têm a paz. Sabe por que muita gente não consegue vencer? Porque não tem mais a paz, não tem mais o Espírito. Não tem mais a presença. Só que Deus te escolheu para ser alguém que tenha a presença. Tenha a presença de Deus na sua vida. Vamos para o texto. A Bíblia diz que então, esse homem, um certo dia, a Bíblia, ele vai se levantar contra uma cidade. Chamada Téus. Onde foi o texto ao qual nós lemos. Quando ele se levanta contra essa cidade, ele vai sitiar toda a cidade com o seu exército. O povo que estava dentro da cidade fica temorizado e com medo. Mas em todas as cidades tinha um lugar de refúgio. E esse lugar de refúgio era chamado, muitas das vezes, de torre forte. Na cidade tinha uma torre, onde servia de que? De proteção para aquele povo a qual viesse sofrer alguma perseguição ou alguma batalha. A Bíblia diz que quando o povo está dentro da cidade, ele fica temorizado e todos, tanto homem como mulheres, entram para a vida da torre, fecham a porta e vai até o topo. A Bíblia diz que esse homem chamado Abimeleque, com seu exército, cercando a cidade, ele vai derrubar, entrar dentro da cidade e vai se colocar ao pé da torre, da torre forte. Quando ele se coloca ao pé da torre forte, ele tem uma estratégia. Ele viu que todo mundo estava acomodado. Ele viu que todo mundo estava atemorizado e preocupado, pensando que iria morrer. E ninguém tomava uma atitude. Sabe o que deixa, aleluia, a gente mais preocupado? É porque na situação de perigo, na situação de dificuldade, todo mundo fica com medo, todo mundo fica preocupado. Mas ninguém quer tomar uma atitude. Só que ninguém quer tomar uma atitude. O diabo quer isso, o diabo quer colocar tanto medo em você, para você não ser capaz de tomar uma sincera atitude. O diabo quer colocar tanta impensiva na tua vida, que ele quer ver seu casamento destruído, sua família destruída, a ponto de você não procurar tomar nenhuma atitude para resolver o problema. O diabo tem estratégia, o diabo não é bobo. Ele tenta ganhar no grito. A Bíblia diz que estamos todos cercados. Todos estamos cercados. Eles vão ver, a Bíblia vai ver que o povo está todo cercado e vai agora tentar uma estratégia. Ele vai tentar queimar aquela torre, para que todo o povo viesse morrer queimado. Só que a Bíblia diz que em cima da torre estavam mulheres, estavam homens, estavam pessoas. Que se pensassem, se se unissem, poderiam mudar naquela situação. Só que no desespero, quando a situação está caótica e as pessoas estão desesperadas, ninguém pensa em se unir. Todo mundo fica atemorizado. A verdade disso é no incêndio. Você pode ver que no incêndio todo mundo fica preocupado. Todo mundo fica atemorizado. Ninguém pensa em se unir para tentar sair daquela situação. E o diabo quer isso. O diabo traz problema para dentro da igreja, quer que todo mundo fique apreensivo. E começa a se separar um para o outro, a ponto da igreja ficar dispersa. A ponto do Espírito Santo não operar mais. Só que Deus, nessa noite, está te dizendo, se você se colocar na posição certa, se você se enquadrar nos parâmetros do Senhor, a tua história pode ser mudada. Preste atenção. A Bíblia diz que, em cima da torre, enquanto o rei está colocando o fogo embaixo, para tentar matar aqueles que estão em cima, tanto com o calor do fogo, como a fumaça tentando matar as pessoas asfixiadas, uma mulher lá de cima vai tomar uma atitude. Eu falei no começo que essa mulher foi conhecida não pelo seu nome, não porque ela era uma mulher de boa sociedade, não, mas por causa da sua atitude. Sabia que você pode ser conhecida pela sua atitude? Sabia que você pode ser conhecido pelo aquilo que você faz? Se você é uma pessoa que anda desordenadamente na presença do Senhor, você é conhecido como um rebelde. Você é conhecido como uma pessoa que não quer nada com Deus. Sabia que quando você não dá exemplo do cristianismo que você profere, lá fora você dá exemplo de uma pessoa que não é grande? É verdade. Espírito Santo. Oh Lord, é por isso que Deus escolheu você para fazer a diferença. Mas pregador é difícil. É claro que é difícil você procurar estar com quem não faz a diferença. Aí fica mais difícil. Jovens, em vez de estar na posição certa, andam com o jovem que é mais errado. Andam com o jovem que pratica tudo que não presta. Aí quer ser o certo, aí quer ser o santo. Você só vai ser santo no dia que você andar com quem é santo. Você só vai fazer o certo no dia que você andar com quem faz santo. No dia que você tomar uma atitude na sua vida. Mas calma aí, é difícil. É difícil correr no pecado, eu sou jovem. Quem disse que é difícil? Talvez seja um pouco interesse. Talvez seja um interesse que está pouco. Oh Lord, porque a Bíblia me dá exemplos de jovens. A Bíblia me dá exemplos de pessoas que mesmo sendo jovens, e mesmo sendo velhos, eles deram o exemplo de crente. Aleluias, a Bíblia me fala de um José que foi caluniado. A Bíblia me fala de um José sendo jovem. Aleluias, que foi perseguido, que foi tentado, que lançaram, olharam para a cara dele e disseram, esse aí. Aleluias, tentou dormir com a mulher de Potifar. Mas mesmo assim, ele não foi, aleluias, infiel. Ele foi infiel com o seu Deus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia está fecheada de exemplos de jovens, de homens e mulheres de Deus que seguiram o parâmetro que agradaram ao Senhor. É verdade. Mas é difícil. Aleluia! Talvez seja um interesse que está pouco. É verdade. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Só que cabe a você determinar o lugar que você quer ficar. Tem pessoas que estão anos na igreja, mas nunca saíram do lugar. Por quê? Por que não tem interesse? Não estuda a Bíblia! Não jejuma! Não ora! Você acha que Deus vai levantar alguém de uma hora para outra? Se Deus não vem interesse em uma pessoa, como é que Deus vai invertir? É verdade. É difícil dar glória a Deus assim, não é? Quando a palavra bate no coração da gente. Quando a palavra confronta aquilo que a gente está fazendo. Só que Deus me trouxe aqui não foi para contar o teu erro, não. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer mudar a postura. Que Ele quer se fazer ser uma mulher, ser um jovem cheio do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? Que os jovens não conhecem a pessoa do Espírito Santo. As pessoas estão negligenciando o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ela é dotada de personalidades próprias. Ela se despece comigo. Ela sente ciúmes de mim. Ela sente ciúmes de você. Quando você peca, ela se despece. Quando você abandona o Espírito, o Espírito Santo fica alegre com ciúmes. Por quê? Porque você está tocando Ele. Corral no canal! Só que nessa noite, Ele quer te fazer sentir até a presença dEle. Só que nessa noite, Ele quer mostrar que Ele pode subir as tuas necessidades. Só que nessa noite, Ele quer mostrar que Ele é maior do que o teu desejo carnal. Ele quer mostrar que Ele é maior do que o teu desejo que quer te fazer pecar. Aleluia! Se alimenta pelo Espírito, que você será uma pessoa espiritual. Alimenta pelo Espírito, que você vai andar de maneira que agrada o Senhor. Sabe qual é o problema? É que todo mundo quer alimentar a carne. Quer alimentar a carne. E quando a carne é alimentada, o Espírito é sucocado. Mas nessa noite, Deus está dizendo que abre o teu olho. Não deixe o Espírito se é sucocado. Mas dá um lugar para o Espírito Santo fazer a diferença na tua vida. Fazer a diferença na tua vida. Deixe o Espírito Santo queimou a tua carne. Deixe o Espírito Santo mudar a tua história, rapaz. Deixe o Espírito Santo mudar a tua história, rapaz. A história daquela mulher. É verdade, Jesus. Eu vou falar, porque eu sou profeta. É verdade. Atitudes na escola. Atitudes no trabalho. Atitudes dentro de casa. Atitudes com o esposo. Atitudes com a esposa. Isso vale tanto para jovem como para adulto. Sabe por que? Às vezes o diabo está destruindo o casamento por causa da atitude. O marido não consegue ouvir mais a esposa. A esposa não ouve mais o marido. Tudo agora era confusão. Tudo agora era um grito. Aí acontece o que? O diabo com a divisão. Só que Deus me trouxe aqui para abrir o teu olho e te dizer. Cuidado, porque o peixe deu para o peixe outro. Não peça o diabo roubar. Porque eu sei o diabo roubar. Ele destrói aquilo que Deus te deu, rapaz. É verdade. Aleluia. Foi uma atitude que colocou aquela mulher em destrava. Olha para cá. Tinha homens lá em cima da torre. Tinha pessoas fortes em cima da torre. É. Só que ninguém teve a inteligência daquela mulher. Olha o que a Bíblia diz. Ela olhou para todos os lados. E viu que embaixo alguém estava querendo destruir a sua vida. Ela foi até a parede. Pegou um pedaço de pedra. E lançou-o de cima abaixo. A Bíblia diz que a pedra caiu no cano do perseguidor. Caiu no cano do rei Abimelec. E quebrou-lhe o cano. Sabe por quê? Porque ela viu algo aonde ninguém viu. Ela encontrou algo aonde ninguém encontrou. É verdade. Olha para cá. Talvez ninguém consegue enxergar a tua beleza. Eu estou falando beleza espiritual. É verdade. Talvez ninguém conheça. Talvez ninguém consegue encontrar ou ver o teu benefício. Todos olham para você e te criticam. Mas existe um que quando olha de cima para baixo, ele encontra algo em você que só ele consegue enxergar. É verdade. Aleluia. Só ele consegue enxergar. Meu Deus. E esse alguém é Deus. É verdade. Talvez você olhe para a esquerda e para a direita. Na tua casa ninguém consegue valorizar aquilo que você faz. Na tua família ninguém valoriza aquilo que você faz. Te chamam de tudo, quanto for nome. Mas nunca olha para você e diz que você é um homem de Deus. Talvez o que está faltando na tua vida é a atitude. É verdade, Jesus. Atitude. Olhe para cá. Já estou enxergar. E de onde que é? O cego Martimeu, ele estava vendo o caminho. Ele viu, ou melhor, ouviu, porque era cego, que Jesus e ele estavam passando pelo caminho. Ele resolveu tomar uma atitude. Sabe qual foi a atitude dele, Giovana? Sabe quando o mundo vai ser mudado? Quando você olhar, chegar na igreja, e olhar não para os ovos, mas para você fazer o seu papel. Deus quer que você faça o seu papel. É verdade. Eu faço aquilo que é meu. Se o meu irmão não está fazendo, é eu e Deus. Porque quem faz aquilo que Deus quer, é honrado por Deus. A Bíblia diz que o cego Martimeu, já estou enxerrando, começa a clamar. Deus ouve o seu clamor e começa a chamá-lo. Sabe por quê? Por causa de uma atitude. A Bíblia diz que Jesus, em determinado tempo, caminhando com seus discípulos, ele vai estar com uma grande multidão ao seu redor, e uma certa mulher vai resolver tocar nas suas vértices, para ser curada porque sofria de um influxo de sangue, há quase 12 anos. Sabe o que ela toma por primeiro lugar? Uma atitude. O milagre, ele está condicionado à nossa atitude. O milagre, ele está condicionado àquilo que nós fazemos. Olha para cá. Jesus está perto do sepulcro onde Lázaro foi enterrado, onde Lázaro está sepultado. Jesus vai olhar para Marta e vai dizer, Marta, olha só, se você quer que o milagre aconteça, você tem que falar para essas pessoas que estão aí à minha volta, tirar a pedra. O milagre só acontece quando a pedra é tirada, ou seja, só acontece o milagre quando atitudes são tomadas. Meu Deus, não existe, não existe. Aleluia, mudança sem atitude. Não existe mudança sem atitudes. Só existe mudança se houver atitude. Só existe novo caminho se houver nova atitude. Só existe novo lugar se houver o novo de você. Sabe o que Deus quer hoje em você? Que você venha tomar novas atitudes. Que essa palavra venha penetrando o seu coração e você venha perceber que você não pode ficar da maneira que está. Eu quero que você reflita na sua vida agora. Eu já estou encerrando. Imagine se Jesus voltasse hoje. Imagine se Jesus resolvesse voltar hoje. Mas se eu estou certo, eu falo meus dízimos. Eu venho para a igreja todo dia. Não. Jesus não quer só isso. Jesus não quer só o teu coração, gente. O apóstolo Paulo diz, vocês têm que santificá-los, tanto no corpo, na alma e no espírito. Jesus não quer só o coração. É verdade. Minhas atitudes, as atitudes dos seres humanos têm que ser mudadas. Para quê? Para que venhamos nos encontrar com Deus. A gente sabe quanto acontecerá o verdadeiro amor, avivamento? Quando atitudes forem mudadas aqui. Quando atitudes forem mudadas para que Deus venha aparecer. Faça como aquela mulher. Ela não quis saber se o seu nome iria aparecer. Ela não quis saber se ela iria entrar na história. Ela queria ter o seu problema solucionado. Porque tem muitas pessoas que querem, mas ela quer que o seu nome venha se manifestar. Ela quer que esteja reconhecimento. Mas Deus não está procurando quem quer ter reconhecimento. Deus está procurando quem quer desaparecer. E mostrar que só um deve aparecer. Se contote de pé nessa noite. Aleluia!